É Tati Pink Me abraça, ao mesmo tempo não me sinto abraçada Você me beija, ao mesmo tempo não me sinto beijada Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você, mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou, se tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Se seu amor acabou, se tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Deixa eu viver Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você, mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou, se tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Se seu amor acabou, se tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Se seu amor acabou, se tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Se seu amor acabou, se tudo esfriou Se seu amor acabou, se tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver 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 Obrigado.